Fala pessoal que acompanha o portal BR-74, chegamos à cidade de São José da Laje, cidade que está completando 136 anos de emancipação política. E hoje vamos acompanhar as inaugurações de praça, creche, um centro de fisioterapia, entre outras inaugurações com a prefeita Ângela Vanessa. E o portal BR-74 veio acompanhar junto com você. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a presença dos nossos vereadores da comunidade de São José da Laje e falar o quanto é importante a parceria dos poderes públicos e vocês que estão ao lado da população e ao lado da prefeitura, muito próprio do povo. Então, muito obrigada a todos vocês, vereadores, Zé, Ricardo, Bruno, Urubinha, Júnior, Fabrinha, Secretaria. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Nenor Freitas, dos vereadores aqui da Branquinha e os vereadores também de Mundaú, que vieram prestigiar o nosso evento, o nosso dia de comemoração. Saudar aqui ao vice-doutor Júnior, ao líder Nenor, a toda a população e a família, o nosso querido Tiago Nogueira. A prefeita Ângela Vanessa inaugurando, prefeita, em comemoração aos 136 anos de emancipação política da cidade de São José da Laje, hoje o centro de fisioterapia, entre outras inaugurações que estão para acontecer, né, inclusive carro para a guarda municipal, praça, enfim. É uma comemoração extensa da cidade de São José da Laje. Bom dia a todos, muito obrigada por sempre estar aqui, levando nossa informação pelo site BR-104. E a gente está aqui, agora nesse momento, entregando o centro de fisioterapia Tiago Nogueira. Tiago foi um ex-funcionário nosso e a gente está ampliando os serviços de fisioterapia. São cinco novas salas, então serão novos profissionais, novos atendimentos e levando mais saúde para a nossa população nesse dia extenso, como a Cine mencionou. Dia extenso e comemorativo para todos nós que fazemos a Prefeitura de São José da Laje. Mais cedo já tivemos a parte cívica e na solenidade entregamos um carro zero quilômetro, um carro traçado 4x4 para a nossa guarda municipal, para a gente estar investindo na segurança do município. E agora estamos seguindo para o Conjunto Armando Lira, onde lá nós vamos entregar uma praça, onde são 5 mil metros quadrados de área construída, com uma quadra de areia, para o nosso jovem estar praticando esporte, com playground para as nossas crianças, com jardim arborizada, para que a população desfrute desse novo espaço de socialização. E também no Conjunto Armando Lira vamos entregar uma creche. A gente vê que depois de tanta tristeza, né, prefeito, vamos dizer assim, devido à chuva, estragando ali a praça, enfim, a Laje está se recuperando aos poucos, né, e a gente vê aí que em pouco tempo a Laje está completando a idade nova, e que vocês não param. A gente viu, acompanhei a sua preocupação com o pessoal da Laje, inclusive o pessoal do Caruru também, e a senhora estava presente aí, dando aquela assistência que podia naquele momento, né. Hoje são 26 dias depois da enchente, então os nossos planos, alguns foram adiados, os nossos sonhos foram adiados. Hoje a gente estava preparado uma mega festa, onde teríamos atrações no dia de hoje, onde teríamos desfile, banda fanfarra. No dia de amanhã nós teríamos um show gospel e outras inaugurações. Nós inauguraríamos a escola de música, praças ao lado da igreja, pavimentação e praça no conjunto Josefa Daniel, onde infelizmente foi afetado pela enchente, foram destruídos. Então a gente deixou essa parte dessas inaugurações que teriam, adiamos esse sonho e seguimos com as inaugurações possíveis. Então a gente correu bastante, porque todos os nossos funcionários, todos os funcionários da prefeitura, toda a administração pública, ficou voltado para minimizar os danos da enchente, mas aí trabalhamos e aceleramos para diminuir, minimizar o desgaste pra nossa população, voltar o mais rápido possível com serviços básicos. Então estamos entregando essas obras, comemorando o dia de hoje e retomar a reconstrução da nossa cidade. Fiquei sabendo que vocês irem fazer umas cerimônias bem simples, né? Mas a gente vê que a população veio presente, o pessoal queria ver também esses momentos. Então não foi como vocês queriam, mais simples. Ficou uma comemoração até razoável para as vistas de São José da Laje, que gostam de fazer, como a senhora falou aí, uma festa. A gente vê que São José da Laje é um exemplo de festa, quando faz é pra ficar na história. Nós fizemos uma comemoração simples, sem festa, sem fogos, mas com o que é o importante, entregar serviço público e a população prestigiando e agradecendo, é o que fez a festa bonita. Obrigado, prefeita. Eu que agradeço. Estou aqui na cidade de São José da Laje, ao lado do secretário Neno. A Laje hoje completando 136 anos. Secretário, depois de tanta tragédia devido à chuva, à destruição, mas a Laje está aí hoje completando 136 anos. Estamos sendo bem tratada a cidade, porque está vendo aí as inaugurações aqui no município. Bom dia, aliás, boa tarde já, né? Realmente, depois dessa tragédia que assolou a nossa cidade e toda a região, boa parte de Alagoas, nós estamos aqui continuando o nosso trabalho, né? A Laje tem essa diferença, nós não paramos de trabalhar. Estamos hoje aqui completando 136 anos de emancipação política e a prefeita está entregando várias obras. São a praça no Armando Lira, esse centro de fisioterapia, um carro para guarda comprado com recursos próprios e uma creche, modelo que nós vamos pegar também no conjunto Armando Lira. Portanto, o trabalho aqui continua e vamos fazer muito mais com a nossa cidade. Tem uma praça também que vocês vão inaugurar hoje, vão entregar hoje, né? É, tem uma praça construída no conjunto Armando Lira, que levará o nome do prefeito, do ex-prefeito Luiz Daniel da Silva, que faleceu há pouco tempo. Menor, não é uma festividade como vocês gostam de fazer, né? Atrações musicais, enfim. Devido que ainda estamos em pandemia e também devido à tragédia da chuva, né? Perfeitamente, porque a nossa festa aqui é grande, você sabe disso. A gente faz a festa com muito brilhantismo, mas infelizmente esse ano é um ano atípico. Mas não podíamos deixar de entregar os benefícios que a população merece. Muito obrigado, Neno. Obrigado a você, um abraço. Comemorando também os 136 anos de emancipação política da cidade de São José da Láxia, o empresário Sebastião de Jesus. Acompanhando os amigos, né, Sebastião? Neno, a prefeita, Ângela. E vindo também aproveitar para parabenizá-los por essa homenagem aqui na cidade de São José da Láxia, que é as inaugurações. Não, realmente a gente vê o trabalho fantástico que a prefeita Ângela vem fazendo e a nossa amizade que nós temos com o Rodrigo e o Neno, né? Então a gente tem que prestigiar, né, dessa aquela contribuição de apoio, de amizade que nós temos com eles. E vamos juntos, assim, eu acho que é importante a gente seguir o exemplo que acontece em São José da Láxia, né? Hoje é uma referência em termos de cidade, né, de gestão. Então eu acho que o Leão dos Palmares poderia realmente, né, não copiar, mas observar o que vem acontecendo em outras cidades para melhorar a nossa cidade de Leão dos Palmares. Porque realmente está parado, né, um descaso total. Infelizmente a gente observa isso e espero que essas coisas a gente possa mudar. Ok? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui, é uma satisfação enorme estar aqui prestigiando esse evento. São várias inaugurações hoje e está de parabéns mais uma vez São José da Láxia e a prefeita Ângela Vanessa. Pena que a festa não é como gostariam de ser, né, que fosse, na verdade. Porque São José da Láxia é um exemplo de festa, né, quando tem. Isso, realmente. Estava previsto, assim, realmente um grande evento aqui na Láxia, mas com a sequência dessa enchente, que realmente foi um desastre total aqui para as regiões. Não só São José da Láxia, né, como Leão, como Branquinha, Murici, Rio Largo. Então, infelizmente, mas assim, tá bom, tá bonito e vamos, vamos comemorar. O vereador Marcos Hospital também acompanhando aqui essas homenagens e as inaugurações dos 136 anos de emancipação política da cidade de São José da Láxia. Prazer, Alexandre, BR-104, sejam bem-vindos à nossa terra, né. A Láxia, mais uma vez, esse ano, fomos acometidos de mais uma vez uma catástrofe, mas mostrando força ao povo aguerrido e as obras continuaram. A prova maior é que no bairro, eu diria que já estavam algumas obras em andamento. Terminou a praça e aqui estamos na inauguração da creche. Já viemos também do centro de fisioterapia Padão, onde foi inaugurado na cidade. Entrega também de um L200 à Guarda Municipal. E vamos seguir, esperar que passe esse inverno, pra que as obras continuem, principalmente nesse bairro do Armando Lira. É um compromisso que a prefeita Vanessa tem com a comunidade. E muito feliz de participar mais uma vez do aniversário da minha querida e amada São José da Láxia. Pra gente é sempre uma honra e sinto-se sempre em casa, na nossa acolhedora São José da Láxia, a princesa das fronteiras. E a prefeita Ângela Vanessa, aqui do município de São José da Láxia, inaugura uma creche. É a creche escola, professora Ruth Silva Valença. Você acompanhando aqui no portal PR-104. Então, vamos lá! O 3 da São Pedro, vai para o nosso creche inaugurado! A prefeita, Ruth Silva Valença. Agora, vamos para todos! A dona Marluce é moradora aqui do Armando Lira. Dona Marluce, com essa praça, com esse playground, já dá uma alegria a mais aqui na comunidade, né? Dá sim, todo mundo está feliz, porque essa praça é maravilhosa. Já mudou muito, né? Bem iluminada. Já mudou muito o Armando. Vou dizer que estava, agora está outro. Agora fica até melhor para os meninos brincarem também um pouquinho. É, fica até melhor para o nosso filho brincar e a gente também sentar para conversar na praça, né? Como era isso aqui antigamente, né? Tinha muita lama, muito mato. Tinha muita lama, muito mato. Agora não, agora está tudo organizado. Hoje tudo mudou com essa praça, né? Tudo bom, graças a Deus. Foi o que a prefeita fez. E só ela mesma para fazer, né? Mais ninguém, né? Mas está tudo bom. E a prefeita do município de São José da Laje, Angela Vanessa, que entrega uma praça com playground, com quadra de areia, em homenagem ao ex-prefeito desta cidade, Luiz Daniel. Você acompanhou comigo aqui no portal BR-104, com imagens de Jandailton Batista e Alexandre Tenório, para o portal BR-104. Obrigado.